Domingo de sol e nós estamos no lugar que a gente gosta de estar, né? Zona Rural de Caculé, hoje, um dia especial, porque a gente, além de falar do sertão, a gente, além de mostrar as coisas realmente que o nosso sertão traz, né? Temos hoje a oportunidade de conversar com um dos meninos que está fazendo sucesso aí na internet, né? Mostrando para a gente um pouquinho da sua arte, da sua cultura, né? Do que ele gosta de fazer, que é o nosso amigo Gustavo. Seu Gustavo, né? Como ele mesmo costuma dizer. E aí, seu Gustavo, como é que você está? Tudo bom? Tudo bom, Maurício? Eita, GSS compartilhando de história, hein? Isso aí, seja bem-vindo aqui ao nosso pequeno sítiozinho, a nossa criação de galinha caipira, né? Aqui no sítio, é muito bom. Quem é que não gosta de comer uma galinha caipira, um franguinho caipira, no dia domingo, né, Maurício? Pois é. Rapaz, já faz tempo que a gente tinha combinado para conversar um pouquinho sobre a questão dessa cultura, desse manejo seu, né, GOO? Muito bom. E são várias áreas que você trabalha. Eu já vi que você colocou no YouTube a parte de apicultura, né? Isso. A questão dos porcos, né? E hoje a gente vai falar de forma específica das galinhas, né? Da sua criação de galinhas, né? Isso. Hoje, pessoal, vou mostrar para vocês aqui o manejo que nós fazemos aqui, ó, com a criação de galinha caipira. Então, essas galinhas, pessoal, são ovos que a gente coleta, né, Maurício, aqui, de vários criadores da zona rural. Tanto aqui da nossa cidade, Cacolé, quanto da cidade vizinha, né? Então, eu vou lá, coleto os ovos, coloco para incubar na minha incubadora, né? Eu fiz uma incubadora aí de 29 dúzias de ovos, Maurício. Moço. Industrial caseira. Arte sua? Arte minha. Todo o projeto, tudo feito por você? Tudo feito por mim, né? A gente vai... Não podemos perder essa oportunidade de ir lá gostar também, não. Com certeza. Nós vamos lá. Então, assim, muita gente falou, ah, não vai dar certo esse projeto. E deu certo, né? Estou trabalhando com venda de pintinhos caipira, né, que está uma carência aqui na nossa região. Essa venda de pintinhos caipira, porque nas casas rurais e vende aquelas outras, né? Os outros pintinhos aí selecionados que essas empresas fornecem para essas casas rurais vender para o pessoal. Só que muitos não gostam, então eu vi essa oportunidade e estou aí seguindo essa nova área, né? De produção de pintinhos caipira para a venda, né? Ah, rapaz. Então vamos aqui conhecer? Certo, vamos lá. Falando um pouquinho desse seu projeto, do projeto aí da criação dos pintinhos, né? Você desenvolve esse trabalho em outro local, não é isso? Isso, eu desenvolvo esse trabalho lá na cidade, né? A incubadora fica lá, porque é mais fácil para mim fazer o manejo e não tem, assim, vamos dizer, necessidade de trazer para cá. Pronto. Eu coloco os ovos lá para incubar, incubar na nossa incubadora lá, fica ali supervisionando ali direto, né? Apesar que ela faz tudo sozinha, tudo automático. Vocês vão ter oportunidade, vamos fazer no próximo vídeo aí, né, Maurício? Pronto, vamos sim. Ou se não, a gente inclementa nesse, mas eu acredito que no próximo vídeo. Sim. Mostra para você. Gente, Gustavo, já, eu estava conversando com ele agora há pouco, já são 52 mil? 52 mil no YouTube, Maurício. 52 mil inscritos no YouTube, GSS, compartilhando histórias, né? Olha que maravilha, parabéns, viu, Gu? Muito obrigado, meu parceiro. Vai crescer muito mais, viu? Vai crescer muito mais. Então, pessoal, estamos aqui recebendo a Caculé Nordestina, né? Caculé Nordestina também está crescendo bastante aí no Facebook, no Instagram, né? E logo, logo no YouTube também. Se Deus quiser, né? Vamos trabalhar para isso. Inclusive, viu, Gu? Você falando da Caculé Nordestina, quero aproveitar, antes da gente falar aqui da questão das galinhas, para dizer para o pessoal que nós já estamos no nosso estúdio de podcast prontinho, montado, viu? Olha que bacana. A partir de agora, vamos trabalhar também com o nosso podcast no YouTube. Muito bem, olha, mais uma área aí que nosso amigo Maurício está, né, abranjando aí no canal aí. Beleza. Isso aí. Vamos lá, vamos lá com as galinhas? Vamos apresentar para vocês, apesar que elas já se alimentaram, né? Meu sogro já deu a comida para elas aí, deu o capim. Vamos mostrar um manejo aqui rapidinho que nós fazemos aqui, Maurício. Então, aqui está dando para ver. Deixa eu só. Beleza, né? Tá, tá, beleza. Então, aqui um pequeno galpão, né, que nós fizemos aqui na época, já tem uns quatro anos, muito, mais de quatro anos, né, que eu fiz esse galpão. Um galpãozinho todo feito aí em eucalipto, tratado e telha ternite. Sim. Então, um galpãozinho aí de quatro por sete, né, onde a gente cria elas aqui, mas elas não ficam confinadas aqui. O objetivo desse galpão é fazer com que elas dormem aqui, né, se alimentam e tomem água fresca, água encanada, água tratada, né? Elas ficam aí, como vocês estão vendo, e solta, mais de cento e cinquenta metros aí para baixo e para cima, essas galinhas ficam aí, né? Tem área, tem muito lugar para elas poderem... Correrem aí, comer uma pedrinha, isso faz com que a carne fique saborosa, ganhe mais qualidade aí na carne, né? Por quê? Porque ela exercita, né? E aí não fica uma galinha presa. É caipira cem por cento, né, Gu? Cem por cento. Por quê? Porque se você cria, ó Maurício, a diferença é, se você cria uma galinha dentro de um galpãozinho desse aqui, a chance de você ter, delas contrair doença é mais rápido. Por quê? Porque elas defecam aqui, então se uma tiver doente, acaba contaminando uma para a outra, né? Sim, sim. Agora ela solta não, por isso que a caipira é difícil adoecer, porque se ela defeca aqui, se ela caga aqui, por exemplo, né, até outra galinha essa que tiver, por exemplo, com verme, até outra passar aqui nesse local, ela estando solta, é difícil, já secou, o verme já morreu. Então é por isso que quando você confina a galinha em um local pequeno, é mais fácil contrair doença. Rapaz, como é que você adquiriu esse conhecimento? São muitos anos, né, de estudo, de... E também a questão da família, né, Gu? A questão da família, a gente sempre cria, né, Maurício? E aí, um detalhe importante, chega aí que eu vou mostrar para vocês, né? A gente cria bastante tempo, então o nosso objetivo, Maurício, né, aqui ó, esse galpão na época, eu até dividi aqui, tem uma pequena tela aqui, porque aquela baia ali do fundo, é onde estavam os frangos, para não misturar com as galinhas, só que como já virou galo, tudo aí, a gente já mistura e está abatendo os frangos, terminando de abater. Maurício, o pessoal ficou encantado aí com a qualidade, né, dos frangos aí, não faz propaganda, o pessoal, um vai indicando para o outro, porque sabe da qualidade dos frangos aqui, que a gente tem aqui no criatório, né? Certo, certo. Porém, a gente não cria muito para a venda, né? Futuramente, quem sabe, né, Maurício? Então, eu acho que é isso que agrega mais qualidade ao produto, você não criar muito, né? Criar pouco e com qualidade, né? Então, o diferencial desse galpão aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, é isso aqui. O pessoal fica encantado com isso aqui, Maurício, ó. Isso aqui é um puleiro externo, pessoal, onde a gente coleta aqui, ó, o esterco, né? As galinhas aqui, elas cagam aqui, caem lá dentro, elas não têm acesso a esse esterco aqui, né? E aí, a gente beneficia um dos melhores estercos para fazer adubo, né? Tanto para a horta, para a plantação, Maurício. Nossa, agora no caso aqui, você tem todo um processo, né? Tem, tem todo um processo aí. Porque não pode colocar in natura do jeito que está aqui na planta, né? Não, porque senão, queima a planta, mata a planta, porque ele é muito forte, ele tem amônia, né? Sim. Muita amônia, mas é um esterco muito bom, né? Depois que você beneficia. Ali embaixo, eu já estou beneficiando, né? Uma pequena quantidade. Aqui já está na hora já de coletar, ensacar, né? E fazer o beneficiamento. Essa aqui também, a cama, a gente usa aqui no galpão, porque ele é sementeado. Aqui a gente usa aqui o pó de serra, né? E as galinhas defecam aqui. Só que aqui dura muito tempo. Por quê? Porque elas dormem ali, galinha, ela caga mais à noite, né? Sim. Dormir. Sim. Então, aqui fica um esterco também muito bom, porém, demora muito tempo para ficar pronto essa parte aqui, Maurício. Certo, certo. Interessante, rapaz. E aí, nós vamos ali depois, ali, para o outro lado, mostrar para vocês aí como a gente faz o beneficiamento desse esterco. A gente ensaca aqui, pega ele bruto, né? Então, as meninas, as meninas estão aqui conversando, viu gente? As meninas, tá. As galinhas. É, a gente pega aqui, né? O esterco bruto e a gente faz o beneficiamento. Como a gente faz esse beneficiamento? A gente pega e ensaca e molha ele durante três a quatro meses. Porém, você não pode encharcar ele, Maurício. Não pode virar lama, não. Você tem que ir molhando aos poucos, para ele ficar úmido, né? Gente, é coisa, viu? É coisa demais, é muita formação. Por quê? Estou ensinando para vocês aí, ó. De antemão, né, Maurício? Por quê? Porque se você virar lama, deixar ele virar lama, ele vai colar e não vai ficar beneficiado. Vai feder muito, né? Um odor muito forte. Um esterco de galinha desse. Então, o objetivo é você fazer ele ficar úmido. Por quê? Porque as bactérias vão agir e vai purificar. E tem que cobrir. Tem que cobrir com a lona preta, justamente, para as bactérias, porque elas trabalham no escuro. Então, mais uma vez, eu te pergunto, né? Porque, como você falava aqui agora há pouco da questão das galinhas que ficam soltas, e é importante elas ficarem para não adquirir essa doença. Isso. Esse trabalho também de beneficiamento do esterco foi fruto de bastante estudo, né? Bastante estudo, justamente. A gente, que não pode perder nada, né? Sim, sim. Isso aqui a gente beneficia, a gente usa para as nossas plantações aí, para a nossa planta, para fazer horta, né? Um esterco muito bom, né? E, assim, tem gente que vende também. É muito caro um esterco desse. Eu mesmo, se eu tivesse uma criação dessa aqui, eu não saberia fazer nada. Tinha que aprender também, viu? Então, aí, assim, a gente está mostrando para você. O pessoal fica encantado com essa ideia, né? Sim. Desse puleiro externo. Porque ali fica mais fácil se colatar o esterco, né, moleque? Aqui dentro, se deixasse aqui as galinhas confinadas aqui, iria dar mais trabalho, por exemplo. Ia encher mais rápido e teria que trocar essa cama, que não pode deixar, né? Entendi. Ela muito tempo. Mas como a gente usa o esterco ali, e outro detalhe importante, você já ouviu falar no bicho de chaga, né? Já, já. É o barbeiro, né, chamado, né? Sim, sim. O barbeiro, ele é contraído, ele é atraído pelas fezes das galinhas, muitas vezes. Ele gosta, né? Ele gosta. E outro detalhe, o pessoal fala assim, ah, você acumular essas fezes aqui vai dar muito barbeiro, vai dar a doença de chaga, né, chamada doença de chaga do coração, né? Aqui a gente passa veneno, né, Maurício? Justamente para isso. As aves não... Era isso que eu ia perguntar, como fazer para evitar, né? Então, precisa colocar, então, esse veneno. Precisa passar ali um veneno, a gente joga cal também, né? E o cal, ele acaba matando também. Então, a gente faz esse manejo justamente. Porque pode ter alguém perguntar, ah, você está acumulando fezes ali, pode atrair o barbeiro, né? Para ter a doença de chaga, né? Isso é importante falar assim. Mas a gente faz esse manejo justamente. Está muita informação, né, Maurício? Muita informação. Eu gosto de estar passando, eu gosto de ensinar o pessoal e passar para o pessoal isso, né? Perfeito, perfeito. E aí, muita gente também gosta de ver a nossa criação, tem um prazer de mostrar e vocês aí vêm acompanhando aqui, né? O nosso serviço também, o nosso trabalho, né, Maurício? Olha aí, a menina está ali emperujada. E aí, menina? Acorda? Está na hora. E aqui é os ninhos, né? O ninho robotador, né? Onde a gente coleta aqui os ovos. Deixa eu filmar aqui. Olha aí. Essa está botando aqui ainda. Não botou? Está cedo, né, Maurício? Deixa eu ver se tem um ovinho aqui. Mas não sei não. Tem ovinho ainda não. Certo. Só mais tarde, né? Isso aí. Agora nós vamos... Acho que dá para mostrar ali, né, não sei se o sol vai... É, acho que está bom. A claridade está legal. Ah, nós vamos mostrar o esterco. A gente está beneficiando. Bora lá? Acho que dá aqui para a gente vir aqui. Vamos aqui, Maurício? Tem coisa, seu Gustavo. A nossa criação. Olha aqui, pessoal. Deixa eu mostrar o chão. Meu sogro aqui acabou de jogar para elas, tritura o capim azul, né? É o capim que elas comem, joga aí, elas comem. Está vendo aqui, Maurício? Aqui está misturado com coisa, mas ela comem tudo, está vendo? Aí outra informação importante, né, Maurício? Isso que eu vou deixar aí. Chega cá, que nós vamos conversar aqui. Sim. A galinha, por que a galinha come capim? Vem para cá, que eu vou mostrar. Uma curiosidade, né? Por exemplo, por que ela come capim se ela não consegue digerir o capim? Interessante, não é? Sim, sim. Porque assim, quem come capim é ruminante, que é boi, caprino, né? Pergunta interessante. Pergunta interessante. Amostradinho você, viu? Diga aí. Então, Maurício, o interessante é isso. Por quê? Porque galinha come capim. No capim tem uma substância, nem só no capim, né? Mas no capim tem uma substância chamada de caroteno. Caroteno é uma substância que ajuda na qualidade da carne e do ovo, para ficar vermelhinho. Então, galinha, por isso que o pessoal fornece capim, frutas e verduras para as árvores. Então, ela consegue digerir um pedacinho dessa substância do que está no capim, presente no capim, o caroteno. Então, por isso que elas comem capim, elas gostam de comer capim. Isso aí ajuda na qualidade da carne, na qualidade do ovo, para ficar vermelhinho. Isso é importante. Você está dando uma aula, viu, rapaz? Estou dando uma aula aqui para a gente. E aqui, ó. Aqui é o beneficiamento do esterco. Deixa eu baixar aqui. Está vendo? Vou mostrar aqui. Olha aí, gente. O beneficiamento do esterco aqui de galinha. Para vocês verem aqui, ó. A gente fica coberto, como eu falei para vocês. E aí, no caso, você vai molhando aos poucos, como você falou, né? Aqui já está praticamente quase pronto, ó. Não tem mais muito cheiro, entendeu? Sim, sim. O esterco da galinha. A gente pega lá bruto, ó. Está vendo? Aí tem que cobrir aqui justamente porque as bactérias agem. Nesse momento aqui agora, já está quase pronto aqui porque ele fica seco depois, né? Sim. Você umedece ele direto. Todo dia molha um pouquinho. E aí depois você pode estar pegando aqui, ponhando já nas plantas. Que agora já está pronto para pôr nas plantas. Já está um esterco muito bom. Sem cheiro nenhum. Perfeito. Entendeu? E as penosas estão aí. Está doida para vir para cá. Vou cobrir aqui. Fala, meninas. Está doida para vir para cá para mexer, né? Só mexer nas coisas. E aí aqui, Mauro. São curiosos, né, Gu? É. Vem cá para cá para você ver. Para ter acesso aqui, eu vou mostrar direitinho onde a gente... Opa! Viva São Pedro! Estou soltando foguete ali, ó. Caculé Nordestino aqui, conhecendo a nossa criação de galinha caipira, né? Eu acho que aqui dá para ver direitinho. Sim, sim. Está vendo ali onde elas entram, ó? Aqui, como eu falei para você, eu dividi esse galpão, né? Para elas poderem entrar por aqui. Na verdade, quando tinha o lote de umas galinhas mais velhas e umas galinhas mais novas. Sim. Quando as galinhas é mais novas, não pode misturar com as outras. Porque acaba batendo, não deixando comer, né? Então essa área aqui, elas fazem a pastagem, né? É, justamente. E aí elas entram por aqui para dormir. Para dormir e tomar água fresca e alimentar lá dentro. Perfeito. E aqui, o esterco lá de cá, né? Fica aqui, ó. Onde a gente coleta o esterco aqui. Vou mostrar para o pessoal e para vocês verem. Perfeito. Bogu, é muita coisa para a gente mostrar, né? Muita coisa demais, Maurício. Ó, eu te agradeço muito, viu? Por essa aula que você nos deu. Foi uma aula mesmo, não foi, gente? Com certeza uma aula que Gu deu para a gente aqui. GSS Compartilhando Histórias. Mais de 50 mil inscritos no YouTube. Chegando agora também no Instagram. No Instagram, no Facebook, está 21 mil, né? 21 mil no Facebook. Graças a Deus. Só está que cresce, né? Só está que cresce, Maurício. A gente da Caculé Nordestina, a gente te deseja sucesso, viu? Muito obrigado. Sucesso, porque eu sei que através desse trabalho humilde, esse trabalho bonito que você faz, raiz, assim como a gente gosta de ser também raiz, né? Com certeza vai muito longe, viu, Gu? Muito obrigado. Eu quero agradecer a vocês, né? Caculé Nordestina, Maurício, em nome de Maurício aí, por estar aqui, né? Acompanhando o nosso trabalho, mostrando para vocês. Eu tenho certeza que vocês aí gostam de ver essas criações, né? Caipira, tem porca ali também, o pessoal gosta de ver, né? E é só agradecer aí, cada um inscrito aí no YouTube. Mais de 50 mil inscritos no Facebook, né? Está com 21 mil. 20 mil no Kawai, eu estou com 20 mil no Kawai e no TikTok quase 30 mil. Misericórdia, é gente demais, menino. É gente demais. Então está bom, pessoal. Muito obrigado aí, viu? Foi um prazer mostrar. Aqui foi um vídeo bem rápido aqui, uma explicação aqui da nossa criação de galinha caipira. Beleza, aprendemos bastante. Valeu, Gu, obrigado. Valeu. Valeu.